E eu fico pensando, meu Deus, quantos anjos Deu pra essa terra um dia E pra um ele deu até nome E o meu eu chamo de Maria Me diga seu nome Dona Maria, diga seu nome É 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 Dona Maria, nossa mães É Dona Maria, lembro uma vez Quando eu era menino Uma mãe, uma vez me bateu de chinela Quando mais a chinela encontrado Eu olhava os seus olhos e doía dela Me diga seu nome Dona Maria, diga seu nome É 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 Dona Maria, diga seu nome Amém.